E hoje tem um momento muito importante do nosso Estado, o governador Gladysson Cameli será reconduzido oficialmente ao cargo de governador do Estado, juntamente com a vice-governadora Maílza Gomes. O governador já chegou aqui à Assembleia Legislativa, não é mesmo, Claudiano? É verdade. Aqui a gente já consegue ver o dispositivo. Essa parte solene, essa parte militar também, porque eu me recordo que tudo isso aqui foi previamente... Então, para você que está em casa, que está acompanhando no Acre, no Brasil e no mundo, a gente vai explicar para você um pouquinho como é que vai ser isso aqui, porque terminada a solenidade aqui na área, no prédio do governo Legislativo, o governador receberá as honranças militares da Segurança Pública do Estado e passará entre os Estados Unidos. Está todo mundo aqui perto da área, a chance de ver essas imagens, de acompanhar e aquele momento que, praticamente, o governador veja a primeira vez que ele veja a bandeira, que é um lugar de arte e as pessoas. Um momento muito bonito. A gente já começou o esporte, sabe que a primeira vez que ele veja a bandeira, que é simbologia fantástica. Exatamente, é o respeito ao pavilhão matriano. E o governador chegou agora há pouco aqui ao centro da cidade, a nossa Praça dos Três Poderes. Podemos dizer assim que Floriano Oliveira, junto com o filho, o Guilherme Camili, juntamente com a mãe, a dona Juliana Camili, ele já adentrou, conversou com a população, está aqui com a posse e já adentrou ao prédio da Assembleia Legislativa. A gente agora, nesse momento, olha só aí, Floriano, nesse momento a gente está com uma imagem muito legal no ar, que é a imagem aérea. Vou ver meu retorno aqui agora, opa, e melhorou aqui, que bom. Olha aí, que legal. Nesse momento a gente vê aqui militares da nossa Polícia Militar, do Corpo de Beiros. Após o ato solene, após a sessão solene, onde o governador, ele será empossado, ele vai assinar o termo de posse. Na verdade, anteriormente ele vai fazer o juramento à questão lacriana e brasileira, africana, depois ele assina o termo de posse e aí sim, ele será declarado oficialmente governador do estado do Acre para os próximos quatro anos, e o mesmo com a Marilsa Assis. Pois é, um momento muito importante, gente. Nós teremos a posse do governador Gladysson Camili no seu segundo mandato, coisa muito importante, um evento, uma solenidade bastante esperada. Este aqui vai ser o 18º mandatário a subir as escadarias do Palácio Rio Branco, a governar o Acre por mais quatro anos, como bem colocou o colega Wesley Moraes. E será daqui. Você está vendo imagens aéreas desplanadas do Palácio, aqui, da Praça dos Três Poderes, a nossa Praça dos Três Poderes, não é? Então, é daqui onde você vai ver as imagens que o governador dará força em seus lados secretários, num segundo momento, depois irá sempre perto. Então, terá também um breve pronunciamento aqui na frente do Palácio. O governo receberá os cumprimentos das autoridades, comunidades presentes. E, como vocês podem ver, será uma festa bonita, viu, Wesley? Porque é simples, do jeito que o governador gosta e com a presença de quem realmente importa, o povo aquele ano, seja aqui na esplanada do Palácio Rio Branco ou aí na sua casa, onde você nos assiste a partir de agora. Vamos dar os créditos a quem está fazendo essa belíssima imagem, ao cabo da Polícia Militar, o Silva Barbosa, ao vivo aqui para a gente, do centro de Rio Branco. Olha só que imagem bela do nosso palácio, imponente Palácio Rio Branco, sede histórica, simbólica do Poder Executivo Estadual. E a gente vai acompanhar agora imagens da Assembleia Legislativa. Está no ar? O governador já está na Assembleia, o Wesley bem colocou, que adentrou o prédio, a gente acompanhou. Então, você vê já imagens definitivas da Assembleia Legislativa do interior. É isso, João Pedro? Exatamente. Essa é a imagem agora do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, aqui na rua Arlindo Porto Leal, região central de Rio Branco, o coração de Rio Branco, né, Floriano Oliveira? Por aqui, passam milhares de pessoas todos os dias, a gente sabe disso. E, nesse momento, o cerimonial da Assembleia Legislativa começa o seu rito também. Vamos acompanhar? Vamos, vamos sim. Vamos acompanhar. Vamos assistir junto com você aqui em casa. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Estava todo mundo Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa Sessão Legenda Adriana Zanotto 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 E a confiança Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto